Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Palmas pra ela Fica, conta aqui pra mim Você já sofreu algum tipo de preconceito pro ser brega? Ai, já sofri Já sofri Principalmente no começo Assim, tanto Que foi por isso que eu demorei Pra sair um pouco do armário de cerejeira Pra minha família, né? Mas hoje em dia tá tudo diferente O mundo é outro, né? Diversidade já! É isso aí Palmas pra ela Que maravilha Vamos começar logo o nosso jogo Com a nossa primeira rodada musical Porque Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Ai, me empolguei, me empolguei Bom, mas vamos lá O nosso DJ O nosso DJ Sorriso Vai soltar aqui um clássico do brega E eu quero ver Quem das duas Vai saber completar essa música, hein? Atenção! É com você, DJ Sorriso! Solta lá! E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar É com você, Kika! Se eu pegar no sono Me deite no chão E a ressorti está correta É pronto pra Kika! Que maravilha! Que maravilha! Bom, vamos seguindo Vamos falar agora de comportamento e etiqueta, hein? Vamos dizer que você, pessoa brega Você quer dizer que você gostou muito de um casamento Você faz o quê? Opção A Você elogia os noivos Opção B Você tira foto de todos os pratos Pra postar no Instagram Opção C Você tira o sapato pra dançar Aquela dancinha da sua tia bêbada Ou opção B Você leva pra casa Todos os arranjos de flores das mesas Valendo! Ah, vai lá, Kika! É B Ela leva pra casa os arranjos de flores da mesa Que maravilha! A resposta está correta É ponto pra Kika! A senhora agulha Olha aí Fica abrindo vantagem, hein, Olivia? Vamos recuperar Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora Vamos recuperar Na nossa prova de habilidades gerais Cada uma de vocês Recebeu aí um kit Contendo Linha e agulha de crochê E vocês vão ter 10 segundos Pra fazer Uma linda capinha Pra esse botijão de gás Olha que coisa linda Azul royal Pode levar, inclusive Pro Réveillon Lá na Praia Grande, hein? Coisa linda Atenção Valendo! Eu bebo seu banho Quem não gosta de luxo Vida é de glamour É tudo de bom Trato no cabelo Look de arrasar Preciso de pouco pra me completar Churrasco, família Tomando cerveja Partiu balada A noite inteira É o jogo É a sua paixão Coisa linda Bom, vamos lá Atenção Vamos começar com a Olivia Que tá aí atrás Tá perdendo Então vamos dar a primeira chance pra você Atenção Respirou Armou E ela É, foi um pouquinho longe Um pouquinho longe Não tava preparada Vamos ver agora A Kika Atenção Preparou Arremessou aí É ponto da Kika Que maravilha Que maravilha Que maravilha Ponto pra você Que coisa Que coisa linda Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Quem sabe Você ainda pode Ter uma chance aí Olivia Quem sabe É a sua última chance Vamos falar de moda Vamos falar de moda Você Você que é brega de raiz Você que é brega da gema Você é convidada Para as bodas de madre pérola Da Joelme Do Ximbinha Como é que você vai vestida Eu Eu Ó Eu vou com o look assim Bem chamativo Misturando estampas de bicho Assim E que marque bem As curvas do meu corpo Olha só Finalmente É ponto da É ponto da Kika Gente Coisa maravilhosa Isso aqui é ser brega Isso aí é brega da gema Coisa maravilhosa Kika Maravilha Bom O placar não me deixa mentir Nós temos uma nova vencedora Aqui do The Brega Games Que é ela Kika Obrigada Que maravilha Que maravilha Bom Quanto a você Olivia Quem sabe Numa próxima aí Com um pouquinho mais De preparação Não é verdade Ah Que se dane Pra ser brega Precisa ter estilo Meu bem Eu sou o filho do brega Entendeu Nem essa luz horrorosa Desse estúdio Vai estragar minha pele Aliás Essa cor não te favorece Nada Precisa falar que eu sou figurinista Viu Esse cenário aqui Nesse fora Tá precisando de Romero Grito Meu amor E realmente Eu não chego nem aos pés Dessa daí Porque Porque eu sou brega gourmet Entendeu É Eu não preciso de passar Redeu Em pré grande Não meu amor Por causa de que Por causa de que Eu sou brega diferenciada Tá entendendo E dá esse troféu Que que é meu por direito Ah Peraí 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 Gente Atenção Uma próxima Fica aí A sofrência Oi Até a próxima semana Com mais um The Brega Games Até Tchau 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 Tchau